Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Michel Temer, participa do encontro com líderes empresariais. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, fará uso da palavra, neste instante, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente interino da República do Brasil, Michel Temer. Felizíssimos senhores ministros de Estado, Padilha, Meirelles, Moreira Franco, Marcos Pereira. Caríssimos companheiros, guerreiros, líderes, amigos das mais conceituadas entidades representativas dos setores da produção, dos serviços, do comércio, da agricultura do Brasil. Senhor presidente Michel Temer, aqui, as lideranças que estão aqui são presidentes nacionais, são lideranças que representam a agricultura. Temos representantes aqui da cana-de-açúcar, da soja, do milho, do arroz, florestas plantadas, da pecuária, do comércio, associações comerciais, a confederação nacional das associações comerciais, supermercados, shopping centers, distribuidores de veículos, locadoras. Temos aqui entidades representativas da educação, da saúde, tecnologia, médicos, hospitais, laboratórios, do transporte, transporte marítimo, transporte terrestre, da indústria, da indústria da construção, da indústria da mineração, da indústria da transformação. São quase 100 setores da indústria da transformação. Automóveis, caminhões, tintas, borracha, pneus, teste, confecção, madeira, enfim, do pão ao avião estão representados aqui na indústria da transformação. A área de TI, de tecnologia, pesquisa, alta tecnologia. A área da distribuição de gás, escritórios de contabilidade, advogados, nosso presidente da OAB, OAB de São Paulo, OAB da Paraná, OAB Nacional, enfim. Aqui, senhor presidente, é uma representação de entidades que muitas delas representam dezenas de outras entidades. Há entidades aqui que representam 200, 300 outras entidades. Então, nesse salão, não estão 200 entidades, estão 20 mil entidades. Essas 20 mil entidades, de todos os setores da economia, como foi citado, representam milhões de empregos. Representam bilhões de reais de arrecadação todos os anos. Representam bilhões de dólares de exportação. Representam as riquezas do Brasil. Representam aquelas guerreiras e guerreiros que todos os dias saem cedo e vão para o seu trabalho nos campos, nas lojas, no comércio, nos consultórios, nos escritórios, nas indústrias. E todos nós aqui, excelência, todos nós aqui temos um sonho comum. Todos nós sonhamos no bem do Brasil. E para o bem do Brasil, temos aqui presidentes de grandes grupos e companhias brasileiras também. E para o bem do Brasil, há necessidade da retomada do crescimento. Se o governo precisa mais arrecadação, ministro Meirelles, a solução é o crescimento, que o senhor sabe que cada ponto de crescimento do PIB é 1,5 que cresce a arrecadação. Se nós precisamos gerar empregos, já estamos chegando aí a quase 12 milhões de desempregados, se nós temos que, temos a necessidade de inverter essa situação e passarmos a gerar empregos, dar oportunidade às pessoas com emprego, com empreendedorismo, nós precisamos de crescimento. Se nós precisamos ter as empresas fortalecidas e todas as áreas para poderem, inclusive, pagar seus impostos, nós precisamos de crescimento. Se nós queremos ter alto, bom astral, estado de espírito elevado, se nós precisamos ter, temos que ter no país uma boa vibração, nós precisamos de crescimento. O crescimento é o estímulo, é o estímulo para todos, é a oportunidade para as pessoas, é o que faz bem para o povo, é o que faz bem para todo mundo. E, para isso, há uma necessidade de retomada da confiança. Nós hoje viemos aqui, presidente, não é para protestar nada, não, porque não está faltando protesto, está cheio de protesto já. Nós viemos aqui, não foi para reivindicar nada, não estamos aqui para pedir, olha, está aqui uma lista de reivindicações, não. Nós viemos aqui para lhe dizer o seguinte, nós todos estamos com a disposição de trabalharmos noite e dia, sábados e domingos e feriados, para a retomada do crescimento do Brasil. É isso que nós viemos aqui. Nós viemos. Nós viemos aqui para reiterar a crença e o amor que nós temos pelo Brasil. A crença e o amor que nós temos pela nação brasileira. E é fundamental, para que a gente consiga retomar o crescimento, é fundamental a confiança. E a confiança, para que ela reapareça, algumas coisas são necessárias. Diria que, em primeiro lugar, nós temos que parar e separarmos a crise política da economia. A crise política fica para o meio político. E esses que são os atores da economia, os trabalhadores brasileiros, as empresas brasileiras, de todas as áreas, que cuidam. Vamos dizer, nós temos aí 200 milhões de habitantes no Brasil, não tem nada a ver com a crise política. É necessário que a gente tenha trilhos separados. A crise política siga no seu trilho até que se resolva, mas a economia tem que ter um trilho desimpedido, sem obstáculos, para que realmente retome a geração de riqueza para o Brasil. E, nesse sentido, algumas coisas, para o bem do Brasil, precisam acontecer. No curto prazo, são possíveis. Não dependem de aprovações, dependem de decisões. A primeira delas, presidente, a carga tributária no Brasil é altíssima. Se arrecada dois trilhões de reais por ano, há de passivos fiscais no Brasil, outros dois trilhões, um trilhão e meio em dívida ativa e 600 bilhões em fases administrativas. Então, não adianta se pensar em aumentar impostos. É necessário que os impostos não sejam aumentados. É necessário que haja todas as providências que a equipe econômica do seu governo, liderada pelo ministro Meirelles, tem competência suficiente para cortar lá gastos, desperdícios, para que elimine, reduza os custos e que aumente a arrecadação com eficiência, com melhor gestão, busca desses passivos que estão aí perdidos, que sejam recuperados. Enfim, há muitos caminhos de se reduzir despesa e aumentar a receita. Aliás, assim que todas as empresas fazem, assim que todas as famílias fazem, assim que todos nós fazemos, assim que a dona de casa faz. E não é diferente o governo. Agora, aumentar impostos no momento em que a economia está enfraquecida, as empresas feridas, isso significará aumentar a inadimplência de impostos. Então, é fundamental esse primeiro ponto, presidente, que, para o bem do Brasil, não é uma reivindicação do comércio, da indústria, da agricultura, não. É um ponto que nós entendemos que fará bem ao Brasil, e, aliás, eu quero lhe parabenizar, porque nas suas colocações e da forma que as coisas estão sendo colocadas, tanto por vossa excelência como pelo ministro da Fazenda, sempre está focando redução de gastos, não se fala em criação nem recriação de impostos. Então, esse é um primeiro ponto que eu vejo, e todos nós entendemos que ajudará muito o país a recuperar a confiança necessária para a recuperação da economia e a volta do crescimento. Um outro ponto é a redução de juros. É um absurdo. A taxa Selic está em 14% e o governo gastar mais de 500 bilhões por ano de pagamento de juros. É muito dinheiro. Num país tem tantas necessidades em todas as áreas, é muito dinheiro. É necessário que haja uma redução de juros. É necessário que essa redução de juros vai estimular a economia e, além disso, sem dúvida, vai reduzir fortemente aquela que é a maior despesa que o governo tem, que é o pagamento do serviço da dívida. O terceiro ponto é o crédito. Não adianta, tem liquidez no mercado, mas não tem crédito. Precisa irrigar a economia com crédito. Então, há necessidade da redução de juros e há necessidade de haver crédito. O quarto ponto que eu citaria seria as concessões. Está aqui o ministro Moreira Franco. A questão das concessões de rodovias e ferrovias, de energia, portos, aeroportos. Isso não só criaria a infraestrutura que o país precisa, mas geraria muito emprego, movimentaria a economia, enfim. E há muitas coisas dessas maduras que dependem apenas da empurrada para virar realidade, uma empurrada final. E, lógico, que para que isso tenha eficiência, é necessário que se dê a segurança necessária, segurança de retorno, segurança de regras, para que realmente deslanche esses investimentos. Há muito dinheiro no mundo. Os investimentos em infraestrutura não dependem do orçamento público. Se o orçamento público vai estar lá 5 bilhões a mais ou 5 bilhões a menos, é isso que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença essas concessões, essas PPPs, que podem vir dinheiro do mundo inteiro, vão representar 200, 300 bilhões e não 2, 3 ou 5 bilhões a mais ou a menos. E o quarto ponto, está aqui o nosso ministro Marcos Pereira, a questão de estímulo à exportação. Se nós temos uma fase em alguma retração interna, nós temos que estimular a exportação. E é o melhor estímulo agora. Há quem discuta se o câmbio deveria estar a tanto, a tanto, enfim. A verdade é que este nível cambial, somado a crédito de exportação, isto alavancaria, ajudaria muito a alavancar e aumentar as nossas exportações. Então, esses cinco pontos, presidente, recuperariam a confiança. Ou seja, não o aumento de impostos, a redução de juros, o crédito, o desengessamento dos investimentos em infraestrutura e a questão de crédito à exportação, estímulo à exportação. É natural que o Brasil tenha muitos outros problemas. É natural que a reforma da Previdência seja importante, que as reformas estruturais são importantes, que a educação tem que ter qualidade, que a saúde tem que ter boa gestão. Tudo isso é importante. Nós estamos falando em medidas emergenciais que possam recuperar a confiança necessária para destravar o investimento. E quando se destrava o investimento, com o investimento, com o consumo, a roda da economia anda. Quando a roda da economia anda, com o crescimento, começa a resolver o problema de todo mundo. Aqui, presidente, todos os setores têm suas particularidades, mas todos nós estamos aqui, não como agricultores ou industriais, ou comerciantes, ou advogados, ou contabilistas, nós estamos aqui como brasileiros, nos desprendendo dos nossos problemas setoriais e querendo, sim, dar esta sugestão e esta proposta que, sendo atendido a esses pontos de macroeconomia, sem dúvida, na nossa crença, na nossa visão, nós teríamos a recuperação da confiança. E aí, o senhor pode estar certo, presidente. No momento em que essa confiança retomar, da nossa parte, nós vamos acelerar o máximo os investimentos. Nós vamos acelerar o máximo e fazemos com que realmente a gente saia desse ciclo vicioso de não ter investimento, não ter consumo, não ter emprego, para um virtuoso de investimento, consumo, emprego, geração de riqueza, empreendedorismo, tudo aquilo que constrói uma nação, que é o sonho que todos nós temos para o Brasil. Então, nesse sentido, eu queria agradecer muito, não quero me alongar, queria agradecer muito a Vossa Excelência por essa oportunidade de receber aqui todas as forças produtivas do Brasil, de todos os setores, com tanto carinho, nos receber aqui e ainda mais oferecer, depois deste encontro, uma oportunidade de estarmos almoçando todos juntos para um entrosamento, integração de todas as áreas que estão aqui, com os ministros das áreas respectivas, de forma que a gente possa realmente ter um trabalho produtivo, um trabalho que possa dar resultados concretos para todos os setores e o conjunto de todos e o conjunto da nação. Então, eu queria agradecer a todos, mais uma vez, renovo a todos os companheiros, por esse privilégio de representá-los aqui nessa tribuna, e agradecer de coração excelentíssimo presidente da República pela recepção e por essa reunião e sem dúvida o que eu espero que a partir de hoje a crise política fique num lado e a economia caminhe de outro, porque todos os atores da economia assim querem e assim é bom para o Brasil. E nós faremos tudo para que esta história siga dessa forma. Muito obrigado, excelência, muito obrigado, presidente, obrigado a todos e um ótimo dia a todos. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, Moreira Franco. Sr. Presidente Michel Temer, Srs. Ministros da Fazenda, da Casa Civil, do Planejamento, companheiro Mireles, Eliseu Padilha, Marcos Pereira, Sr. Presidente da Fiesp, Paulo Skaff, minhas senhoras e meus senhores. Presidente Michel Temer, eu ouvi com muita atenção o discurso do presidente Paulo Skaff. Certamente, quando, no exercício da vice-presidência, nesta sala, e esta sala já ouviu com o senhor presente, que as reivindicações ou a análise de conjuntura para manifestar de maneira mais precisa e indo ao encontro do discurso do presidente da Fiesp, os problemas se repetindo. Quer dizer, há alguns anos falamos da carga tributária elevada, há alguns anos falamos da necessidade de se ter uma inflação controlada, há alguns anos falamos sobre juros, e até se chegou a se sorrir quando houve uma queda artificial dos juros para voltar, como é inevitável, e o ministro Meirelles sabe disso, com uma violência muito maior que nos leva aonde estamos. E também se viu sobre a necessidade de se ter novas concessões. E eu creio que, pela primeira vez, presidente, esses problemas fazem parte do diagnóstico do ministro Meirelles e da equipe econômica comandada pelo ministro Meirelles. Só que houve uma mudança de atitude, presidente, por orientação de vossa excelência, não se está querendo resolver esses problemas pela fantasia, pelo discurso. E sim, primeiro, por uma equipe econômica que, talvez, desde o ministro Delfim, e eu tenho dito isso ao ministro Meirelles, desde o ministro Delfim não se tem uma equipe econômica tão alinhada do ponto de vista de teoria econômica. E isso tem um valor imenso, porque permite que, há muitos anos, nós vamos viver no Brasil uma experiência de uma equipe econômica que não vai ter divergência ideológica. Porque, quando as divergências conceituais existem, inevitavelmente, e com muita rapidez, elas acabam chegando às divergências ideológicas. E nós estamos cansados. O Brasil já não aguenta mais viver na ilusão. E essa equipe, ela tem um diagnóstico que é comum a todos os brasileiros, mas ela apresenta e tem apresentado ao longo desses dias, porque não temos um mês de governo, parece que temos 23 anos de governo, segundo o presidente, porque só temos 23 dias. Mas, o nível, a intensidade é muito alta. Essa equipe, ela definiu um rumo, ela demonstrou o caminho. E ela não falou em aumento de juros. em nenhum momento se viu a busca do aumento de juros, de aumentar a arrecadação do governo, como solução para a maior crise econômica da nossa história. Não se viu a hipótese de se enfrentar ao problema dos juros e baixá-los de maneira artificial. As concessões, as parcerias, a importância, o papel da iniciativa privada consta do discurso inaugural. O discurso de posse de vossa excelência, um trecho relativamente longo até, é dedicado à necessidade de nós entendermos definitivamente que não se constrói com o governo sozinho uma economia sólida. E olha que nós já tentamos muitas vezes isso no Brasil e nunca deu certo. Então, eu creio que essa reunião tem um caráter extremamente alviçareiro porque os temas que devemos tratar são os temas colocados aqui e esses temas estão tratados sem a fantasia, sem ilusão. usando as experiências vividas, ou seja, fundamentos macroeconômicos que as famílias usam em casa, os países que cresceram usam e nós já usamos aqui com sucesso na época do Plano Real e quando o presidente Lula fez a carta aos brasileiros. Ou seja, se gastar o que se arrecada, o que se tem, não pagar dívidas com novas dívidas, ter responsabilidade fiscal, manter o equilíbrio fiscal e superávit primário e, sobretudo, manter a inflação sob controle. Então, isso não foi só dito pelo ministro Meirelles, isto está sendo praticado pelo ministro Meirelles. E como não se quer criar uma nova matriz econômica, as medidas, depois de muito tempo, as medidas encaminhadas ao Congresso Nacional, elas estão sendo votadas, elas estão sendo com sessões que duram até as três da manhã, num ambiente de muita confiança, num ambiente de muita esperança, num ambiente de muita certeza de que esse caminho é o caminho que vai nos tirar da maior crise econômica da nossa história. E aí, rapidamente, sobre a responsabilidade que a V. Exª me deu de criar uma força-tarefa, um órgão muito enxuto, que vai executar a política definida pelo Conselho presidido por V. Exª e com ministros que têm responsabilidades nos programas de parceria, para que esse Conselho possa deliberar com muita rapidez. E isso é importante porque o grande problema que temos tido e que estamos vivendo é a questão da confiança. A confiança, a falta de confiança, a desconfiança, o temor, as experiências mal sucedidas, a convivência durante algum tempo com hipóteses ideológicas que nos levam a desastres, como a de querer fixar taxa de retorno de maneira unilateral, como se autoridade pública ou o próprio proprietário de uma casa comercial tivesse o poder único de fixar a taxa de retorno. e isso todos nós sabemos que não temos esse poder. Isso é um processo social, é o mercado que faz isso. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma insegurança jurídica enorme porque as funções, o papel de cada um dos atores do processo de concessão, as regras contratuais, as audiências públicas, o conjunto regulatório, ele é extremamente frágil porque tem sido mudado com muita frequência e, sobretudo, o mecanismo de financiamento. Essas são questões que nós estamos enfrentando. E vamos encontrar soluções não inovadoras, mas vamos buscar as experiências que têm dado certo. Já deram algumas no Brasil e muitas no mundo, com regras, com normas, com decisões que nos levem a ter uma parceria produtiva que possa nos gerar emprego. Então, senhor presidente, para finalizar, eu gostaria de dizer do nosso maior problema, o nosso problema é a confiança. Lamentavelmente, o Brasil conseguiu, por uma série de razões que não cabe aqui aprofundá-las, porque todos conhecem, sermos hoje vítimas de uma crise de confiança brutal. Há uma desconfiança, desconfiança nas nossas regras, desconfiança nos nossos procedimentos, desconfiança nos nossos contratos, desconfiança, sobretudo, na segurança jurídica. Investimentos de retorno prolongado exigem contratos que garantam o cumprimento no ambiente de segurança jurídica. E isso nós não temos. Por outro lado, o momento delicado político que nós estamos vivendo, e ele em si, ele traz uma insegurança institucional, porque é um processo que se dá pelas regras num período muito longo, e com dois presidentes da república, um exercício e outro afastado. Quer dizer, uma situação absolutamente esquisita, no mínimo esquisita. No mínimo esquisita. Isso, evidentemente, gera problemas. E nós que estamos com a responsabilidade do processo de parcerias, já estamos sentindo esse problema. Várias licitações, vários leilões que já deveriam ser feitos, ter sido feitos, foram, inclusive, anunciados, como o de sete portos que iria se dar na sexta-feira. Esses leilões, eles foram adiados porque não há confiança do investidor. E é absolutamente compreensível. Enquanto essa situação institucional não estiver claramente definida, as pessoas têm receio, têm medo de colocar o seu dinheiro em regras, em contratos cujos responsáveis não poderão estar aqui amanhã. Então, eu creio que o pleito, o desejo do presidente Skaff de separar a economia da política, ele fica, ele não é fácil, porque existe uma insegurança institucional que está no DNA de todo esse processo. Nós vamos ter, lamentavelmente, que conviver com ele, nesse período nós temos que criar as bases de uma prática, de uma atitude que demonstre transparência, que demonstre rigidez no trato das regras, no trato da coisa pública, para que possamos no mais breve espaço de tempo cumprir a determinação que Vossa Excelência colocou e que está não só, não só foi dita a mim, como a todos. O Brasil precisa e vai ter um governo em que confie, porque os brasileiros saberão qual o objetivo, qual a meta que esse governo tem e, sobretudo, saberá da firmeza com que o governo avançará ou recuará de acordo com a vontade da maioria do povo brasileiro. Muito obrigado e parabéns a vocês. passamos a palavra agora ao ministro da indústria, comércio exterior e serviços, Marcos Pereira. Bom dia a todos. Senhor presidente Michel Temer, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os ministros Meirelles, Moreira Franco, Eliseu Padilha e o presidente da Fiesp, amigo já de algum tempo, Paulo Skaff, que representa a todos os senhores e as senhoras empresários brasileiros aqui reunidos nesta manhã, neste encontro republicano em favor do Brasil. Eu quero, primeiramente, antes de adentrar ao que escrevi para falar hoje, presidente, dizer, Paulo, que já vou solicitar uma audiência com a presidente do BNDES para que possamos discutir a questão do crédito à exportação que você muito bem colocou aqui. Quero dizer também que, como presidente de partido que sou, licenciado, penso que a crise política de certa forma está sendo separada, ainda que de forma inicial, mas está sendo separada, sim, da crise econômica. Porque vimos na semana passada o Congresso votando até altas horas da madrugada a desvinculação das receitas da União, o aumento do déficit, entre outros temas que estão já sendo apreciados por aquela Casa de Leis. e a orientação que, como presidente licenciado do meu partido tenho dado para eles, é que votem tudo aquilo que foi importante e urgente para tirar o Brasil desta situação. O escritor brasileiro Ariano Soassuna disse, presidente Temer, que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato e que bom mesmo é ser um realista esperançoso. O otimista muitas vezes ele se ilude, os olhos do pessimista não enxergam oportunidades, mas o realista ele lida com as circunstâncias de forma prática e objetiva. Aliás, senhor presidente, sob a orientação de vossa excelência, a primeira reunião que fiz com os secretários do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço disse para eles que devemos implantar dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, devemos implantar o pragmatismo e a rapidez que se existe na iniciativa privada da qual eu tenho vindo com muita honra ingressar o time de vossa excelência. O Brasil de hoje precisa ser encarado desta forma, de forma objetiva e pragmática, de forma prática. E lá no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, eu tenho imprimido esse ritmo pragmático de trabalho. Os empresários que aqui estão presentes, que já tiveram oportunidade de estar comigo, viram e têm visto isso. Nós temos pela frente desafios enormes e pouco tempo hábil para que os resultados sejam alcançados. Os brasileiros esperam de nós atitudes concretas e metas claras. Eu tenho dito, e é verdade, que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço é a casa do setor produtivo, é a casa de todos vocês, senhoras e senhores empresários. E eu entendo que eu posso atuar como um agente facilitador na esplanada dos ministérios. Haja vista que muitos temas que chegam até o meu gabinete são de competência de outras pastas. Logo que eu assumi essa missão, sob a orientação de vossa excelência, presidente Temer, eu pedi aos secretários um levantamento das ações e dos projetos de curto e de médio prazo. Eu notei que muitas das travas do setor produtivo, Paulo Skaff, podem ser resolvidas apenas com boa vontade política, ministro Padilha, pois são questões normativas e regulamentadoras. Para citar um exemplo, eu já acertei com o ministro do trabalho, o ministro Ronaldo Nogueira, um grupo de trabalho para rediscutir certas instruções normativas, certas portarias, certas normas, como, por exemplo, a tão bem conhecida dos senhores, a NR12. Não estamos falando, presidente, em perdas de direitos básicos para o trabalhador, jamais, mas de ajustes infralegais, portanto, que dependem de nós, e que esses ajustes infralegais, repito, no âmbito de portarias, de instruções normativas, eles vão dar fôlego ao empresário brasileiro e de forma célere. Como se sabe, a política industrial, comercial e de serviços é um conjunto amplo de instrumentos, sejam eles creditícios, fiscais, de investimentos, e nós não podemos fazê-la, essa política, nós não podemos fazê-la sozinhos. Todos discutimos imensamente, e estamos discutindo imensamente, medidas de pelo menos quatro áreas que interessam imediatamente a todos os senhores e as senhoras e também a todo o Brasil. Desburocratização, redução de custos, produtividade e investimentos. São quatro temas que nós já estamos com a nossa equipe debruçados sobre eles. com menos burocracia e custos mais baixos, é possível produzir muito mais e melhor e ampliar os investimentos também. O Brasil, na semana passada, caiu para a 57ª posição em competitividade e nós precisamos voltar a crescer e fazer com que o setor produtivo seja mais competitivo. Essa desburocratização e a revisão de certas normas e quero repetir porque Vossa Excelência como professor de direito como eu sabe muito bem o termo técnico e a precisão do termo técnico. São normas infralegais. Basta a vontade política nossa. Assim, nós geraremos mais empregos. E quero lembrar as senhoras e aos senhores, ministro Moreira, e eu fiz as contas para poder finalizar o meu discurso. Esse é um governo novo, é um governo recente, recentíssimo, de apenas 18 dias úteis e 27 dias corridos. Mas já é possível sentir a recuperação da confiança e, claro, da esperança. Vamos juntos consolidar esse projeto que não é presidente teme do PMDB, possa silêncio como presidente licenciado do PMDB, que não é do meu partido do PRB, mas é de todos nós, do Brasil. Muito obrigado, bom dia. para uso da palavra, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Presidente do PMDB, Michel Temer, presidente da República, minhas salvações, ministro Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, Márcio Pereira, ministro da indústria, do comércio exterior e do desenvolvimento e de serviços. Mulher Afranco, que é o secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos. Finalmente, o pérdido de longa data, Paulo Skaff. Parlamentares, empresários, presidentes de entidades, imprensa. Eu acredito que está claro que os senhores e as senhoras estão ouvindo hoje um novo discurso, um novo tom, uma nova direção. É uma direção que pretende, de fato, alterar o curso da economia brasileira, visando, de fato, termos maior crescimento, maior produtividade, maior emprego e maior renda, que são finalidades declaradas por todos os governos, mas que esse governo está tomando medidas concretas, avaliando quais são as razões da crise que vivemos e o que é necessário fazer, não só para reverter, não só para criar uma linha de desenvolvimento sustentável no Brasil para as próximas décadas. Nós tivemos, nos últimos anos, uma série de erros de diagnóstico que levaram a erros de ação que levaram a consequências muito graves para a economia. Seja intervenções em preços, como verificamos, sejam intervenções no retorno de investimentos, como foi mencionado pelo coordenador Moreira Franco, seja em questões que geraram alta de inflação, da inflação e um aumento muito grande dos gastos públicos, que gerou uma preocupação com a sustentabilidade futura financeira e, em consequência, política do Estado brasileiro. E isso gera aumento estrutural da taxa de juros, isso gera queda de investimentos, somado aos problemas da burocracia, somado aos problemas da carga tributária, gerou em tudo como consequência, inclusive, a contração do crédito. Nós estamos vivendo a crise mais intensa da história do Brasil. Vamos aguardar ainda o final desse ano, mas não será surpresa para muitos analistas se a contração, a recessão desse ano for a mais intensa, a maior, desde que o PIB começou a ser medido no início do século XX. É uma crise que pode ser maior até do que a Grande Depressão dos anos 30. É uma crise que gerou 11 milhões de desempregados. Apenas para darmos um exemplo, é equivalente à população de Cuba, o número de desempregados hoje no Brasil. Então, nós temos que reverter este processo e, para isso, nós temos que ver o diagnóstico. Por exemplo, falamos aqui em carga tributária, falamos aqui em problema do efeito que os aumentos de impostos causam na economia de diversas formas. Muito bem. Vamos olhar o que está por trás disso, porque senão nós vamos só combater, discutir e falar sobre as causas dos problemas ou os efeitos dos problemas. Nós temos que ir atrás dos efeitos, atrás das causas e ir na raiz do problema. Se nós olharmos de 97 até 2015, as despesas públicas totais no Brasil, primárias do governo, cresceram mais de 5%, 5,8%, quase 6%, ao ano acima da inflação. Isto é, houve um crescimento desde 97 a 2015. Isto é, é uma trajetória de um crescimento insustentável. No primeiro momento, isto foi financiado por um aumento da tributação, por um aumento dos impostos. Durante o final da década de 90 e começo dos 2000, o aumento de impostos bancou o aumento das despesas. Posteriormente, com a estabilização da economia na década passada, com a inflação convergindo para a meta, com toda a prática da estabilidade, nós tivemos um crescimento mais elevado, acima de 4%, que gerou o aumento do crédito, consequência também da estabilidade, e isso gerou a maior formalização das empresas, o que fez com que o crédito crescesse acima do produto. Este crescimento do crédito acima do produto e um crescimento do produto elevado levou as empresas a buscarem, muitas empresas, pequenas e médias, a buscarem a formalização. E isto aumentou mais do que proporcionalmente ainda a arrecadação, desde a arrecadação produto da maior atividade econômica até a arrecadação produto da maior formalização. Tudo isso levou a que este aumento fosse financiado por esse período. O problema é que, no período seguinte, nós tivemos uma queda da atividade econômica por consequência de tudo isso que descrevemos, mas, principalmente, o resumo de tudo isso é a desorganização da economia e a queda da confiança, a queda do investimento, a queda do crédito, a queda do consumo e o que tivemos. Então, dentro deste processo, nós tivemos uma aceleração do aumento das despesas públicas, enquanto que houve uma queda, portanto, do processo de crescimento em consequência da arrecadação. Para dar aos senhores uma ideia, de 2008 a 2015, aproximadamente, houve um crescimento real das receitas de um pouco mais de 17%, o que é normal, é um crescimento moderado, e, no entanto, as despesas públicas cresceram mais de 50% durante este período. Os senhores que são empresários, homens de negócios, administram empresas, administram empresas, os senhores entendem rapidamente que isso é insustentável. Uma empresa que tiver um ritmo desse não vai conseguir obter crédito, confiança, investidores, e os próprios proprietários, controladores, vão ficar preocupados em continuar investindo no negócio, porque tem alguma coisa que não vai bem. Portanto, é fundamental que se restaure a saúde das finanças públicas brasileiras. Houve itens de despesa, por exemplo, que cresceram mais de 900% neste período. Portanto, qual é a proposta? O que esse governo já tem anunciado? O que o presidente Michel Temer anunciou, num primeiro momento, para a população, para a comunidade e para o Congresso Nacional? Um conjunto de medidas. A primeira delas, uma medida da maior importância, que é a medida que estabelece um critério de limitação ao aumento das despesas públicas, não para emergencialmente resolver o problema do próximo semestre, mas para os próximos anos, para que este crescimento real das despesas, que esteve 6% acima da inflação durante as últimas décadas, e foi de 50% em sete anos que ele passe a ser zero acima da inflação. Com uma trajetória de convergência nos primeiros dois anos, de 2017 e 2018, na medida que a inflação vai caindo durante este período, mas, de qualquer maneira, o que é importante, então, mencionar, é que isso já gera uma confiança na sustentabilidade do Estado. Gera uma confiança na responsabilidade da gerência das contas públicas. E, muito importante, isto já gera a confiança de que haverá cada vez mais recursos disponíveis para a sociedade brasileira, para as empresas, para os consumidores se financiarem e investirem. Porque, quanto mais o governo precisa se financiar, porque a dívida sobe de uma forma desproporcional, menos recursos tem disponível para o setor privado. Mais caro fica a taxa de juros, mais escasso fica o processo. No momento em que as empresas, além disso, começam a sofrer o problema da retração dos consumidores, porque, hoje, isso está já se revertendo. Mas, encontramos uma situação onde não era apenas o empresário ou o investidor nacional ou internacional que estava inseguro, o consumidor, o cidadão. O cidadão estava dentro de casa assistindo televisão com medo de perder o emprego. Ou já tinha perdido o emprego, ou preocupado com um parente que tinha perdido o emprego. Então, esse cidadão, essa cidadã, estava na defesa, não estava comprando também. Então, o problema começava no consumidor, o investidor, o banqueiro, o concessor de crédito, o tomador de crédito. Então, é um processo que levaria a uma deterioração constante cada vez maior. Este processo começa a ser revertido no momento em que o governo sinaliza que controla as próprias contas, em primeiro lugar. cumprindo o seu papel básico, que é prover a sociedade de recursos para consumir, para investir. Sinaliza isso de uma forma forte com a diminuição dos números de ministérios, com a eliminação de cargos comissionados. Quer dizer, começa a cortar na própria carne. Além das medidas estruturais de longo prazo, que eu já mencionei. E parte para uma etapa seguinte, muito importante, hoje, no Brasil, mais clara do que nunca, que é a necessidade da boa administração das empresas e dos fundos públicos, e dos serviços públicos. Então, o governo declarou, o presidente Michel Temer declarou, a prioridade de tramitação do projeto de governança das estatais. do projeto de governança dos fundos de pensão que administram quase 170 bilhões de reais. Que não só é importante que gere retorno para os seus cotistas, mas que sejam bem administrados, porque são recursos preciosos para investimento no crescimento, no crescimento do país, no crescimento da produção. E governança das estatais. Fundamental, é um projeto de tramitação que está agora prosseguindo em ritmo acelerado. O governador Moreira Franco mencionou a questão importantíssima das concessões com prioridade. privatizações, concessões, isto é, é um processo em andamento, é um processo que vai destravar duas coisas importantes. Em primeiro lugar, no momento em que se abre a possibilidade de haver a retomada das concessões para o setor privado investir, e que esses recursos venham ao Brasil, em primeiro lugar, tem a injeção de recursos no país, em segundo lugar, nós temos a criação de empregos e a geração de maior demanda para o comércio e a indústria, e no segundo momento, o aumento da oferta, isto é, o aumento da capacidade de mais transporte, mais energia, mais saneamento, em resumo, diminuir o custo do país, diminuir o custo de produção. Em resumo, é um elenco muito forte e muito sério de medidas, que estamos num processo constante. 23 dias? 18 dias úteis, que parecem, de fato, muitos anos, mas o fato concreto é que nós vamos continuar. As medidas continuam, o trabalho é intenso, a equipe econômica trabalha dia e noite, não só a equipe no Ministério da Fazenda, agora no Banco Central, no BNDES, na Petrobras, nos demais ministérios, o ministro Padilha coordena trabalhos aí muito intensos, por exemplo, na questão do direcionamento dos projetos de governança das estatais, como eu mencionei, nas negociações sobre isso, e também questões relacionadas à Previdência, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, é um novo discurso, é um novo país, e já começam a se ver os resultados. Por exemplo, eu vi um artigo hoje, num desses noticiários muito interessantes online, onde diz, os investidores já começam a botar a cara fora da caverna, e já vê lá a luz ao longe, quer dizer, em resumo, já começa a haver lançamento de emissão de títulos, já se começa, começou com a própria Petrobras, mas empresas privadas, nos últimos dias, já começam a fazer os primeiros lançamentos de muito tempo, com sucesso. Eu tenho recebido um número enorme de pedidos de visita de, por exemplo, presidentes de empresas globais que falam, não, nós estamos considerando a hipótese de tirar da gaveta e reavaliar os planos de investimento do Brasil, que estavam aqui engavetados já nos últimos anos, que estava tudo pronto para começar até alguns anos atrás, engavetamos, e agora estamos tirando da gaveta, tirando poeira, etc., e tal, reanalisando, e gostaríamos de conversar com o senhor para ter mais segurança de tudo isso. Em resumo, eu não tenho a menor dúvida de que no momento em que tudo isto tenha o curso normal, seja aprovado pelo Congresso Nacional, todo esse conjunto de medidas e as decisões políticas fundamentais, eu não tenho dúvida de que nós chegaremos, nos próximos trimestres, a retomar um crescimento do Brasil de uma forma e um ritmo que pode surpreender. Eu sou muito cauteloso nas minhas previsões, porque eu gosto de seguir aquela máxima. Prometer menos e entregar mais. Portanto, eu alerto apenas isso, de que é possível que nós tenhamos uma retomada um pouco mais forte, na medida que estamos muito confiantes na capacidade de aprovação. Por exemplo, essa questão congressual é fundamental. As pessoas dizem, bom, mas vai haver um limite? E como será isso? E o investimento em tal área ou naquela área? A resposta é muito simples. Nós garantimos com isso a sustentabilidade do Estado brasileiro. O financiamento, a capacidade do Brasil ter recursos para investir, para trabalhar e para produzir. Agora, o Congresso Nacional, democraticamente, vai decidir onde alocar tudo isso, como deve ser. O Executivo manda seus projetos, o Legislativo tem os seus projetos, as suas alocações, mas é exatamente o bom funcionamento da democracia. E, finalmente, eu gostaria de dizer que, no momento em que esse processo começa a andar, com o Estado cada vez demandando menos recursos da sociedade por menor necessidade de financiamento e pela queda estrutural da taxa de juros de função de tudo isso, haverá mais recursos disponíveis. E, numa palestra em São Paulo, alguém me perguntou mais, e para fazer os gols, usando a linguagem futebolística, quem vai para o ataque? Quem vai produzir, contratar, são os senhores e são as senhoras. E é este o... Agora, os senhores precisam ter condições para isso dentro de todo este quadro que eu mencionei. Segurança normativa, uma macroeconomia estabilizada, disponibilidade de recursos, uma previsibilidade à frente, uma maior queda gradual de taxa estrutural de juros, um aumento em consequência do crédito, mudanças normativas que viabilizem uma melhor, uma mais viável, mais fácil recuperação judicial de companhias que pudessem ter entrado em dificuldades. A lista é grande, mas eu só posso desgarantir isso. Sempre será uma lista constante de melhoras. E, resumo, uma lista muito grande ainda de boas notícias. Vamos trabalhar. Sucesso a todos. Obrigado. Com a palavra, o senhor presidente da República, em exercício, Michel Temer. Quero cumprimentar o Paulo Skaff, o Marcos Pereira, o Pagília, o Henrique Bereles, o Boreira Franco. Cumprimentar os senhores e senhoras. E dizer, em primeiro lugar, Paulo Skaff, que eu agradeço muitíssimo a iniciativa que você teve de trazer boa parte dos setores produtivos do país para este encontro. O que mais estamos precisando é exatamente do apoio daqueles setores que aqui estão, vejo até o presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo. Então, são setores os mais variados que você conseguiu reunir e trazer aqui para este encontro. E também quero fazer um registro inicial, que muitas e muitas vezes eu tenho feito. ao longo de mais de 33 ou 34 anos de vida pública, eu me acostumei, ou melhor dizendo, os meus ouvidos se acostumaram muito ao conteúdo das palmas. E é interessante que muitas vezes eu vejo palmas formais, palmas solenes, palmas encomendadas. Aqui não. Aqui são palmas verdadeiras porque vêm do coração. Acho que é isso que... E vem... E vem... Vou falar aos senhores da maneira mais informal possível, se me permitem. Mas vem do coração porque eu vejo que há confiança e esperança. Confiança, na verdade, significa a possibilidade das pessoas afiançarem uma data conduta. E esperança vem de esperar. Quer dizer, as pessoas esperam o quê? Só que no tocante à fiança, eu vejo que ela está dada. E no tocante ao esperar, não é apenas esperar imóvelmente, sem nenhuma mobilidade, mas é esperar executando. E é exatamente isto, penso eu, que os senhores acabaram de ouvir dos nossos vários ministros que aqui se manifestaram. E eu devo confessar aos senhores que nós assumimos o governo, e registro até até que eu, particularmente, não tive mais do que oito dias que antecederam a admissibilidade no Senado Federal para organizar o governo. Mas acho que Deus me ajudou, viu, Berenice? Porque acho que há muito tempo não se via, como disse o Moreira, uma equipe econômica do tamanho desta que está presente e com a harmonia que nela se verifica. Esta harmonia, certa e seguramente, será capaz de fazer com que nós atinjamos os objetivos econômicos deste governo, que são claríssimos e até triviais, que é o crescimento do país. porque o crescimento do país gera, precisamente, o combate ao desemprego, gera o emprego. E a primeira medida social, que muitas e muitas vezes se fala em, digamos, direitos sociais no sentido assistencial. Eu prefiro falar nos direitos sociais tal como estabelecido na Constituição, ou seja, uma integração por força do prestigiamento da iniciativa privada, no texto constitucional, uma integração de dois setores produtivos, os empregadores de um lado, os trabalhadores do outro lado. Então, o primeiro direito social é exatamente o emprego. E o emprego só virá, como ficou evidenciado aqui nas várias falas, se houver a atuação da iniciativa privada. Confesso aos senhores que essa coisa de ideologia hoje está inteiramente fora de moda. O que as pessoas querem são resultados. Se os resultados forem positivos, todos aplaudem. Se negativos, todos vaiam. Nós queremos aplausos logo ali na frente, por isso que nós estamos exatamente buscando resultados para o país. E o interessante, quando eu assumi, embora nesses oito dias, o Marcos Pereira disse que são dezoito, mas para mim são vinte e três porque nós trabalhamos sábado e domingo, viu Marcos? Todos os dias. Então, e assim deveremos prosseguir pelo resto do tempo que eventualmente nos falte para concluir o governo. Mas quando assumi, a primeira coisa que eu verifiquei, e mais do que verificar, eu tinha consciência, porque já se empregava há muito tempo, era a harmonia do Executivo com o Legislativo, porque nós não vivemos num sistema autoritário. Um sistema autoritário, o Executivo quer, faz e desfaz. Um sistema democrático, você tem que prestar obediência à vontade popular, que está muito mais presente no Legislativo, quem sabe, do que no Executivo. Então, na primeira providência que nós tomamos, foi exata e precisamente reunir os líderes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dizer, olha minha gente, nós só conseguiremos levar adiante a recuperação do país se nós tivermos uma atuação conjunta. e os líderes imediatamente compreenderam este fato, tanto que, depois de praticamente mais de oito ou nove meses que lá se achava a desvinculação das receitas da União, que é uma coisa importantíssima para o governo, em uma semana ou duas semanas nós aprovamos a desvinculação, ainda ontem, no segundo turno de votação. Por outro lado, por outro lado, vocês sabem, tiveram notícias do chamado déficit que se estabeleceu no Estado brasileiro. No primeiro momento, preocupante, porque era de 96 bilhões e 600 milhões. Mas, num segundo instante, quando a equipe do Meirelles assumiu, ao lado do planejamento de tantos outros que trabalharam nessa matéria, ela tornou-se não apenas preocupante, mas extremamente preocupante, porque o déficit era de 170 bilhões e 500 milhões. Então, nós tínhamos que aprovar, para não sair dos critérios da lei orçamentária, nós haveríamos de aprovar rapidamente, em sessão do Congresso Nacional, a modificação da meta, modificação, portanto, da lei orçamentária nesse particular. E vejam, senhores, vejam a interação, a integração entre o Executivo e o Legislativo. Meirelles, eu e tantos ministros, levamos o projeto ao Congresso Nacional e, na semana mesmo, se votou, às quatro e meia da manhã, a alteração da meta, que nos deu a possibilidade de respirar no governo, já que, a partir do dia 30, eu não poderia praticar nenhum ato sob pena de violar a lei orçamentária e, em consequência, na gíria, praticar as chamadas pedaladas. Então, isto foi um fato relevantíssimo para a nossa atuação. Furto do quê? Estou, assim, exemplificando, para dizer que esta harmonia que nós conseguimos institucional pauta a nossa conduta, porque este é um país que precisa ser reinstitucionalizado. Ao longo do tempo, devo dizer, sem medo de errar, que nós fomos perdendo o respeito pelas instituições. E este, digamos, desrespeito pelas instituições gera até uma conflitância entre brasileiros que não é útil para o país. Ao contrário, o Brasil e os brasileiros sempre foram aqueles que se harmonizaram ao longo do tempo. Pode haver disputas políticas, etc. mas no meio social não havia a desarmonia que se estabeleceu ao longo do tempo. Aliás, os senhores sabem que há mais de dez meses que eu venho pregando, já então, como vice-presidente, a necessidade de pacificar o país, de unir o país, de ter uma conjugação não só dos partidos políticos, mas também das classes produtivas do país, na concepção modestíssima, mas verdadeira, de que, sem a aliança de todos, nós não conseguimos sair da crise extraordinária em que o país entrou. O Meirelles mencionou este fato, eu não vou fazer aqui nenhum relatório da situação em que encontramos o país, mas é preciso que todos saibam que nós não estamos encontrando um país com déficit zero, nós não estamos encontrando um país com harmonia social, nós não estamos encontrando um país com harmonia entre executivo, legislativo e judiciário, é o contrário, nós estamos encontrando um país com déficit extraordinário, com empresas públicas quebradas, quando nomeamos o Pedro Parente lá para Petrobras, eu percebi que houve aplauso, não é, da sociedade brasileira, não tive dúvida disso, quando nomeamos a Maria Silvia Marques lá para o BNDES, novo aplauso da sociedade brasileira, por quê? Porque estes organismos estavam vulneráveis, vulneráveis por uma atuação inadequada, eu até não gosto de falar desse tema, mas sinto que muitas e muitas vezes há tais e tantas agressões, tais e tantas, digamos assim, inverdades, mas isso não me incomoda, porque enquanto protestam, nós passamos. Então, não há como deixar de mencionar esse fato para dizer, olha minha gente, nós temos que trabalhar duro, nós temos que trabalhar muitíssimo ao longo desse período e confiamos, e esperamos, para usar a palavra confiança e esperança mais uma vez, que nós vamos conseguir. Eu tenho absoluta convicção de que com a equipe que foi montada, primeiro, com eventos como este, convenhamos, aqui vieram os vários setores, do Estado de São Paulo, nós vamos depois reunir de outras partes do país, mas se os senhores se dispuseram a vir até aqui para ouvir os ministros de governo e ouvir o presidente da República, trazidos por esta iniciativa oportuníssima do Paulo Skaff, é porque os senhores são interessados no Brasil, os senhores querem que o Brasil cresça, não se trata apenas de pretender que a sua empresa cresça, mas é a convicção mais absoluta de que, se os senhores crescerem, o Brasil vai crescer, e é este o trabalho que os senhores vão fazer. na verdade, disseram o Meirelles, o Marcos Pereira, Paulo Skaff, o Moreira, nós temos que consolidar os novos fundamentos da economia brasileira. Agora, evidentemente, penso que o Meirelles referiu-se a isto, não é de hoje para amanhã, nem talvez para o mês que vem, mas é começar hoje para que, muito proximamente, nós possamos entregar ao país, entregar o país, nos seus trilhos. Eu acho que, se nesses dois anos e meio nós conseguirmos este objetivo, nós teremos feito um grande trabalho para a nacionalidade brasileira. E, com isto, meus amigos, eu quero registrar a minha profunda satisfação em recebê-los. E os senhores sabem que eu sou, quando eu falo muito na Constituição, eu tenho um vice-profissional, eu sou da área de direito constitucional, então, para mim, se não houver obediência à ordem jurídica, não há o que fazer. E o que, muitas e muitas vezes, nós vemos em alguns movimentos, é a desobediência absoluta à ordem jurídica. por isso que o nosso lema é ordem e progresso. Se não tiver ordem, não tem progresso. Eu quero dizer aos senhores, desde que eu não estou dizendo novidade nenhuma, essa novidade foi feita lá atrás, quando se inaugurou a bandeira brasileira. Então, se você não tem ordem, você não tem progresso. Para ter ordem, você precisa cumprir a ordem jurídica. Aliás, o nosso professor de teoria de introdução à ciência de direito, professor Golfredo da Silva Telles, que foi meu professor e nosso professor, Marcos, no primeiro ano da faculdade, dizia, olha, a desordem é a ordem que não nos convém. Simplesmente isso. Como é que você tem a ordem? Você tem a ordem pelo cumprimento da ordem jurídica, da equação jurídica. Então, nós precisamos estar muito atentos a isto. E quem lê a Constituição verifica que a Constituição, mais do que nunca, confere ao Estado primacialmente funções como a segurança, saúde, educação e outros temas sociais, mas dá uma largueza muito grande para que os setores da sociedade brasileira possam atuar. E nesse particular, eu quero até dizer o seguinte, nós estamos apresentando na semana que vem, não é, Meirelles? Aquele projeto de emenda constitucional que limita os gastos públicos. E como disse o Meirelles, em qualquer casa, se você ganhar um e gasta dois, num dado momento, você precisa parar a fazer alguns sacrifícios para retornar a gastar apenas um. O Brasil está nessa situação. O Brasil ganha um e gasta mil. um. Então, nós precisamos, nós precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exato e precisamente, num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Portanto, equilíbrio absoluto no nosso país. Portanto, minhas senhoras, meus senhores, eu, mais uma vez, quero registrar a minha gratidão porque os senhores se abalaram até aqui. O Paulo já anunciou um almoço, que ele está oferecendo, lá no Jaburu. vou mandar a conta ao Paulo. Mas, quero dizer aos senhores que teremos oportunidade de uma conversa mais próxima entre nós, nesta próxima hora e meia, quem sabe, mas especialmente, eu espero que os senhores saiam daqui, cada qual dos senhores, propagando, não as minhas palavras, mas as palavras especiais que os nossos ministros disseram. Porque esta propagação nos meios em que os senhores estiverem, ajudará o país, ajudará nós todos a sairmos desse embaraço que nós estamos. Eu estou num governo ainda, como lembrou alguém, um governo transitório, mas eu não ajo como se estivesse num governo transitório, porque se eu for esperar que num dado momento haja uma solução, eu paraliso o país. Até vou fazer uma brincadeira, se um dia eu não estiver mais, mas o governo mantiver esta equipe econômica e esta equipe governamental, o Brasil está salvo. Não tenho a menor dúvida disso. Então, meus amigos, eu quero mais uma vez agradecer, pedir esse apoio dos senhores, esse entusiasmo que eu vejo aqui e essas palmas que nascem do coração. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrado este encontro. Esse foi o encontro do presidente em exercício Michel Temer com mais de 200 lideranças empresariais no Palácio do Planalto. São representantes da agricultura, do comércio, da educação, da saúde, tecnologia, da indústria, entre outros. Participaram também os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil, Eliseu Padilha e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimento Moreira Franco, além de Paulo Skaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que nos últimos anos o país teve uma série de diagnósticos e ações econômicas equivocadas, aumentando a inflação e os gastos públicos e provocando a queda de investimentos e do crédito. Ele disse ainda que essa é a crise mais intensa que o Brasil atravessa, que já gerou 11 milhões de desempregados. Para reverter esse quadro, Meirelles citou as medidas anunciadas pelo governo Temer visando a sustentabilidade do Estado. Em discurso, o presidente em exercício, Michel Temer, reafirmou que o objetivo do seu governo é o crescimento do país com a consequente geração de empregos e garantia dos direitos sociais. Temer disse ainda que o Brasil precisa ser reinstitucionalizado, ou seja, estabelecer de volta a confiança nas instituições. Unir o país é condição para sair da crise em que o Brasil se encontra, segundo o presidente em exercício. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.